Esse é o MG do TQR A tropa da 12 só tá com a rajada A tropa da 12 só tá com a rajada Rajada, 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 rajada Nos alemão, rajada, 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 rajada Rajada, 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 najada, rajada, rajada Eu tô de melhota e eu vou acertar longe Tudo que tu pensa em fazer, nós vai tão pra sua frente Essa é a tropa da 12, é a gestão inteligente Mesmo o outro que faz ir, é o mesmo que faz chorar Se puxar o fundamento é muita história pra contar Só não confiança a humildade achando que nós tá rendendo Nós só tá plantando agora pra mais pra frente Tá colhendo e vamos abastecendo os peixes que nós vai dar pra cima Breve, breve tu vai escutar, vitória tá tudo doce Breve, breve tu vai escutar, vitória tá tudo doce Os cria é bandido e não marca a cor Breve, breve tu vai escutar, vitória tá tudo doce Breve, breve tu vai escutar, vitória tá tudo doce Magrelo é bandido e não mostra a cor Magrelo é bandido e não mostra a cor Ela quer brotar no SB, mas antes ela quer saber O sinal da doce significa o que? É a união, pode ver que tá lazer SB é a doze, a doze é o SB UTV é a doze, a doze é o TB Tu tá cachorra, né bandido, bandido tá com pau em você Vai desce, vai desce, desce, vai desce, vai desce aí Vai desce, vai desce, desce, vai desce, vai desce aí Vai com a bucita no chão que o Magrelo tá de pitim Vai desce, vai desce, desce, vai desce, vai desce aí Vai bater o chão, tá no chão que o Davi tá de pitim Vai bater a bunda no chão que o Nayo tá de pitim Vai desce, vai desce, desce Vai desce, vai desce aí